Morarei em qualquer lugar, desde aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Salta-me, Senhor, que me conhece, que planta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. Salta-me, Senhor, que me conhece, que me conhece, que planta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. Salta-me, Senhor, que me conhece, que me conhece, que me conhece, que me conhece, que me conhece,millendo a terra. E cantarei qual é, porém poder mudar E este aqui é a minha vida, usa-me Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, quebranta-me Transforma-me, quebranta-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, entende-me Sonda-me, quebranta-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, entende-me Sonda-me, quebranta-me